Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? MAPONTES aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão do The Free Fire Galera, eu reclamei muito no último vídeo falando que a Garena não tava dando nenhum evento bacana pra trazer umas skins ou trazer algumas coisas pra gente de graça, né mano? Parece que a Garena não ouviu, mano, porque olha só, chegou aqui um evento onde você vai tá ganhando uma skin da Picape, mano E que skin bonita, né? Então fica no vídeo aí, deixa aquele likezão, tamo junto e bora pro vídeo Bem galera, pra você que tá ganhando essa skin, pra você tá resgatando essa skin, tá muito fácil É um eventozinho bacana e você só precisa fazer 5 buiá Só você entrar aqui no Free Fire, você vai vir aqui na parte de eventos Você vai vir aqui nessa parte que é bora de buiá E aqui embaixo tem aqui, ó, vamos causar, deixa eu ver aqui, ó, passeando com estilo, tá? Tem esses outros eventos aqui, né? Que é a recarga bastão do emote Que você recarregando 500 diamantes, você vai tá pegando esse emote Tem aqui o evento farra de login, que você fazendo logins durante 5 dias Você vai tá pegando essa prancha, né? Além dessa caixa aqui, dessa arma da M60, se não me engano, acho que é exatamente a M60 aqui, tá? Que é a buiás de verão, né? Pacote armas buiás de verão Que você vai pegar essa aqui, a M60 salva Tem aqui a M60 buia Vai pegar não, né, mano? Você pode conseguir pegar permanente essas duas Ou pegá-las por até 24 horas 24, 3 dias ou 7 dias, né? Isso aqui no evento farra de login E aí com 3 dias você vai pegar um ticket diamante Com 1 dia você pega mais 5 caixinhas dela Então são 15 caixas e a chance de você conseguir pegar ela definitiva é muito grande, né? Além disso, também tem aqui o evento vamos causar no jogo Jogando partidas e garanta a M1887 Ou seja, fazendo 15 partidas Você vai pegar essa skin da Baobauzinha aqui, ó Que tá muito da hora, que é a coelha elétrica Aí, ainda dentro desse evento, a hora do buiá Tem aqui o principal que chegou antes de ontem, né? Dia 26 Chegou ontem, aliás, dia 26, né? Chegou pela parte da manhã É onde você fazendo 5 buiás Você vai tá pegando essa skin aqui da picape Que cara, que skin bonita, né mano? Olha só aí Pra você pegar só fazer os 5 buiás E os buiás você pode fazer tanto na ranqueada No CS Tá no modo gladiador Você consegue fazer Só não sei se vai dar de fazer no modo zumbi, né? Mas tá aqui ela, né? Então é importante que você vai pegar E eu já vou coletar aqui meus itens Que eu já consegui aqui Eu coloquei um buiá, né? Pega uma caixinha 2 buiás você vai pegar o cartão Por 7 dias Os cartão de dobros Dobros ouro, né? Duas vezes mais ouros Nossa, que bosta E também vai pegar o cartão de XP em dobro Pra você subir o levo da sua conta Com 3 buiás você vai pegar 2 tickets de diamante Tá beleza? E com 5 buiás A cereja de bolo Obrigado, Karina É o que? Ai, que delícia Que é a skin do carrinho aí Que tá muito da hora Inclusive eu já vou equipar ela aqui também Beleza? Então galera, tá fácil Comenta aqui embaixo O que você achou dessa skin, mano Você já pegou? Você achou ela bonita? Comenta aqui embaixo, beleza? Então é isso galera Vídeozinho rápido Só pra trazer essas informações Aí pra vocês Fazer tempo que eu não gravava vídeo Então deixa o likezão Tamo junto É nóis Valeu Fui